E aí, menas! Como é que vocês estão? Tranquilo? Rainbow Six Solo Ah! Tô meio emocionado Joguei uma rankedzinha aqui hoje Que eu não tô feliz não Cai de novo, caralho, mano, eu tô beirando platina, velho Eu vou, eu ganho, eu ganho, eu ganho ao beiro platina Aí eu caio tudo de novo Aí eu vou, eu ganho, eu ganho ao beiro platina Aí eu caio tudo de novo E pô, jogar no platina solo vai ser um bagulho da hora, né, brother? Vamo que vamo Mas enfim, seja muito bem A gente vai fazer um vídeo do Rainbow Six Siege Vou jogar uma casualzinha aqui pra gravar pra vocês Tentei gravar as rankedz, não dá, eu emociono E... Mas logo menos vai ter ranked aí Se você quer ranked, vamos ver o seguinte Se vocês entupirem esse like 15 mil likes e a gente traz ranked de amanhã Trato, então tá bom Trato, trato Por enquanto vamo só brincar mesmo É bom que eu dou uma treina aqui nesse dia na mira Dou uma brincadinha e punch Uh! 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 Vamo Eita, porra! Ah, é drone Preparar então? Vamo ver o seguinte A gente tá... Mapa de bomba Hum... Ok, ok Eu tenho que fortificar, meu Tenho que fortificar, então Aqui, ok, ok Vamo embora, vai Vamo colocar isso aqui Cara, como é ranked O que eu vou fazer vai ser não passar raiva Eu vou jogar do jeito menos odiável Aliás, menos odiável pelo menos pra mim, né Do jeito que eu menos vou passar raiva Que é Puro silêncio, marutano Os inimigos localizaram a bomba Preparar pra ação hostil Tem um drone por aqui que eu já ouvi Vamo lá Ah, ajeita a postura Caralho, devia ter ido fazer xixi, véi Beleza, já acharam a Sledge Almeidinha tá trocando bala ali Concentração, mano Eita, garota Almeidinha Muito bom Uma bela kill Caraca, a caveira Caralho, que susto Como vai, a caveirinha? Cara, está indo por lá Beleza, vamos dar a volta Preciso ajudar, preciso ajudar, preciso ajudar Vambora, vambora, vambora Vê, 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 vê Ah, caralho, sério que meu time matou todo mundo? Dá sem agritar Porra, eu tive que ralar por essa kill, viu, mano? Que triste Pula, que explosão! Olha que cena bonita, hein? Caralho, quase fiz Ah, tudo bem, né? Foi um round mais ou menos Vamo ver o seguinte Como foi muito easy, bora ruxar Ruxar de edge, tentar brilhar Vai, tem que ser rápido pra pegar a porra da edge Senão vão pegar... Ah, meu mouse sumiu! Ah, é sério, mouse? Cacete Então eu vou ter que ruxar de quê? Não, vamo de capitão, vai Capitão é maneiro de ruxar Tá, eu tô de telescópica avançada Como eu tô aprendendo? Vou fazer o seguinte Reflex Miraflex vai ficar legal A gente vai do quê aqui? Eu tenho silenciador? Silenciador e Miraflex Beleza, é rápido É só buscar Headshot Vambora Dá aquele ruxadão monstro A gente tem as flechinhas do capitão Pra ajudar a gente em qualquer coisa Eu tenho que lembrar que o meu scroll está zoado Cara, pior que eu tô com uma porrada de mouse aqui parado E tô reclamando do scroll quebrado faz quanto tempo? Isso é uma preguiça Eu fui tentar trocar de mouse E o fio agarrou, brother Os fios atrás do meu PC estão em caos Puta, dá mó mó vontade de fazer os bagulhos quando tá assim, né? Vamo ver se eu consigo botar esse drone num lugar maneiro Ai, cacete Ah, não vale a pena porque não tá aqui, velho Pera, eu ia tentar posicionar o drone aqui Mas não vale a pena não Tá aí embaixo? Hum, embaixo é mais chatinho de ruxar, né? Tá aí embaixo mesmo? Ah, aí em cima, né? Em cima é nice 10 segundos É o seguinte 5 segundos pra inserção Quando a gente vai ruxar O ideal é que a gente planeje por onde ruxar, né? Eu tô meio que sem planejamento Eu vou no destino aqui Caralho, ainda não achei o pulso, velho Rapaz, não achei Não deu pra ruxar não, mano É o ruxo da minhoquinha, rapaz Flashback Pega aí, ele pega aí Tóxico, pronto Pega esse flash Ué Ah, mano, não é possível, velho Os caras não vão deixar matar Cacete, velho Eu tenho que brigar pelas kills, velho Ô, mano Eu tenho que brigar pelas kills, velho Tá foda Vocês não deixam ninguém pra eu matar, mano É, assim que é bom, velho Não, pô Tem que deixar todo mundo aí Mentira, time Tô jogando bonito É isso aí Ah, vamos lá Deixa eu pensar aqui que eu posso Putz Ó Então me carrega Tá gravando aí, ô caramba Ih, cadê o respeito, fera? Ah, fica lá então Marcando os caras com o drone Eu faço direto É mó bom Aí finaliza a partida Eu fico em primeiro E o cara ficou vivo Tu é muito lixo Ah, qual é, pô? Tá tirando, ó Até que dá um tiro de doce Para 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 Eu não gosto de injeção Eu tenho medo Ah, mano Na moral, velho Eu desmarco na tua minha injeção É erradão Tu aí Que idiota, né, mano? Os caras É da mente, mano É da mente Ah, é verdade Agora o dock dá boost Isso é mais legal 10 segundos e contando Ih, ó O cara me avistou Ele, ó Quer ser o primeiro Do time dele Aqui também Vambora, vai Caralho, é Que aqui não tem Não tem esse negócio De jogar bem, não, mano Aqui tem Só não pode morrer, né Não pode morrer agora Senão vai ficar feio O que eu vim fazer? Jesus, é que a metade Eu sou do poderoso O que você falou, piado? Nascer ali no spawn O que eu fui fazer, mano? Isso é doido Eu me na terra Pati, pra você morrer aí Eu não escrevo no seu camarão Não, mano Oh, para de ser cuzão tu aí Tem que arriscar, foda-se Ah, tá ligada, mano Você é doido Você entrou numa zona inimiga controlada Vai agora mesmo Cala, tô aí, Pati Ah Boa, cara Eu tô tendo alvejado de projetos, velho Filha da mãe Filha da mãe Pega Pô, dá licença, mano Que isso Joguei a pokeball no maluco Os caras não deixam jogar Na moral Olha, queridos Parte genais Ah, eu fui carregado, brother Na moral Os caras, os jogadores Melhor drone do Brasil aí, vocês Ah, para Eu fico sem graça Você falar desse jeito Deixa o like aí, meus queridos Tamo junto Um beijo Espero que o meu Tenha uma ranqueadinha aí De boa É nóis Beijo Tchau